Vejo que o dado chegou. Oi, senhora Walsh, bom dia. Como você, senhora Walsh? Tudo bem? Meninos, esta é Rosalita. Rosalita vai nos ajudar a fazer as malas até meu braço melhorar. Oi, Rosalita. Oi, tudo bem? Meninos, Rosalita não fala nenhuma palavra da nossa língua. E eu sei que alguns de vocês aprenderam espanhol no colégio. Bom, senhora Walsh, eu falo espanhol muito bem. E se eu puder ajudar, eu terei muito prazer em me comunicar com a Rosalita, tá bom? Você é um amor, Clark. Vem com a gente, vem. Claro, senhora Walsh. Mickey, chega de comer batata frita, eu já falei. Mickey, meu bem, olha aqui. Eu sou o Brad Walsh. Mickey, mas será que a sua mãe vai reparar? O que que é? A sua mãe vai reparar? Vai, 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 vai. Nossa, a minha mãe vai reparar? Vai, 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 vai. É lógico que ela vai reparar, minha mãe repara em tudo. Calças e camisas na segunda gaveta. É só jogar tudo nas caixas de papelão. Não precisa pôr na mala. Clark, você pode traduzir isso tudo. É claro, senhora Walsh. Ah, isso é ótimo. Muito obrigada mesmo, é hora. Camota banana em primeiro cajão. A coca e a rapidez banana em segundo. A heroína em de abaixo. Sempre há que separar as drogas. Ai, pra você está legal. Ah, meu Deus, mas é uma dificuldade. A minha cabeça está na baixa. Oh, animal, se fosse assim, todo mundo ia fazer xixi na cara, não? Eu gostei. Ah, pra mim, tá bom. Rosalita, quem fica solta? O senhor Walsh não gosta que ninguém suba aqui. Nunca. É por isso que está sempre a ver. Aqui é o armário de material. Vai achar tudo o que precisa. Vassouras, paz, inseticida. Eu quero que a casa esteja bem limpa ao ser destruída. Clark, pode traduzir? Tudo bem, Rosi? Tudo bem? Vai se sentir bem aqui. Vamos, Clark, temos muito o que fazer. Ai, você fala tão bem o espanhol. Eu não sabia que era tão fluente em espanhol. Você foi tão gentil. Gentilência, comigo mesmo, senhor Walsh. Meninos, vou com Rosalita ao supermercado. Agora, escutem, eu volto dentro de uma hora. Mickey, eu quero que fique dentro de casa. Brandy, ele pode ter uma crise de asma. Não quero que ele pegue chuva, hein? Por que ele não enfia ele numa bolha de plástico? Eu falo sério, Brandy, não é piada. Se ele pisar fora de casa, você vai estar na mais profunda, na mais profunda cama. Não gosto dessa linguagem. Mas é exatamente onde você vai estar. E você, Dardo, Dardo... Dardo, Dardo, use a porta dos fundos daqui pra frente. Tá legal. O que é isso? Ai, mas que droga. O que que é isso? Isso está uma bagunça. Eu quero que limpen agora. Tá bom, eu vou limpar você. Uma hora, meninos. Estou de volta. Tchau, fofo. Tchau, senhora Walsh. Tchau, Zinho. Tchau, mãe. Adeu, senorita. Por que, Deus miro? Ai, por que, Deus miro? Tchau.